Música Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios que está cada vez melhor Tenho a honra de falar aqui com o jornalista e diretor da revista Itália Nossa, Carlos Marcelo Omazello Engraçado, Elcio, muito grato pela oportunidade Existe na língua italiana a pronúncia, mas se realmente entendermos a pronúncia correta Eles vão pronunciar de tal maneira que se escreve com Z É por isso que muita gente acaba falando Mazzello Mas a forma correta em italiano seria Mazzello Você falaria Mazzello? Não falaria, né? Então o Mazzello fica aí registrado com a forma fonética Mas na escrita é com S Mazzello, estamos aí fazendo a cobertura desse primeiro simpósio da língua e da cultura italiana Rio Búzios Fala um pouquinho pra gente aí do objetivo e se você alcançou esse objetivo durante esses dias Bom, eu sou suspeito em falar, Elcio, pelo seguinte Todos nós que realizamos, né? Então eu estou como coordenador geral e idealizador desse programa Desse projeto, na verdade Mas o evento em si, ele aconteceu com um propósito já há sete anos atrás Eu visitei algumas instituições de ensino Que, obviamente, ensinam o italiano, o idioma, né? E eu comecei com algumas instituições italianas Lamentavelmente, algumas não tiveram condições Mas, num momento, eu fui fazer uma pesquisa E vi que existiam vários outros cursos que incluíam o idioma Então o Instituto Brasileiro de Línguas, por exemplo, inclui o idioma O qual, inclusive, é patrocinador com a sua cota De fazer com que a gente pudesse realizar o nosso sonho Para atender o objetivo de fazer com que A cultura, ela fosse intrinsecamente ligada A língua italiana A qual ela influenciou muito nós brasileiros Apesar de eu ser reconhecido um cidadão italiano Com o direito internacional do acordo diplomático Brasil-Itália Na verdade, Itália para o mundo Porque, na verdade, a Itália Ela tem uma relação diplomática com 16 países Então, essa relação diplomática fez com que a Itália crescesse Também um número de oriundos O qual eu também faço parte Então o objetivo foi atingido em que sentido? De fazer com que todos os palestrantes Cada um com seu know-how Pudesse contribuir com as suas pesquisas Com as informações Através de dados estatísticos Então o Brasil é o maior celeiro, por exemplo Que abriga hoje os oriundos A Argentina já, por exemplo, ela se destaca Por ter recebido os imigrantes nativos E aí a história vai mudando Porque o número de oriundos Que vem crescendo mundialmente Faz com que a Itália seja, de fato Reconhecida como o que historicamente nós já sabemos Que ela detém 65% a 70% do patrimônio histórico da cultura Onde há uma influência enorme Por exemplo, no estado de São Paulo Onde a população que é a maior de origem italiana Fez com que a língua portuguesa tivesse, inclusive Por essa miscigenação Uma dificuldade no ensino da língua portuguesa Tanto que o professor Pascoal, em uma ocasião Ele disse que no Brasil A língua portuguesa que mais tem problemas É no estado de São Paulo E diante desse estudo que eu estou apresentando Realmente existe uma razão Pela influência forte das regiões Que várias regiões da Itália Apesar de serem 20 16 regiões foram predominantes Para a construção do nosso país Então, 30 milhões Segundo alguns dados estatísticos Existe um número muito grande Dentre esses 210 milhões Da nação brasileira Há quanto tempo A revista Itália Nossa Conta essa história? Bom, na verdade Eu não destacaria a revista Eu destacaria o projeto Itália Nossa E eu justifico isso Em 1989 nós começamos com um programa de rádio Na Rádio Imprensa FM do Rio Depois de alguns anos Tivemos um convite para Reestrear o programa Itália Nossa Na Rádio Bandeirantes AM Do Grupo Bandeirantes de Rádio O qual nós nos destacamos Por fazer com que todos os domingos Durante 25 anos O programa Itália Nossa Levava a informação Principalmente de destaque Com relação aos direitos e os deveres E aí começamos a perceber Que as ligações Que nós recebíamos ao vivo Onde nós realizávamos o programa ao vivo Que eu fazia questão Porque era um feedback com os nossos ouvintes Começamos a perceber Que nós tínhamos um elo Um elo de ligação Com aqueles que nos escreviam Aqueles que realmente queriam participar E aí começamos então A participar A participar de vários outros projetos Onde nós começamos depois com o tabloide Deu certo E aí nasceu a revista Isso tudo foi agregado Aos eventos que a Itália Nossa Começou a participar Nas grandes festas Nas tradicionais festas E também nas festas Como este evento Que nós também começamos a realizar Em prol da sociedade italiana E a comunidade ítalo-brasileira Muito bem Estou vendo aqui Que existe Uma parceria agora Do portal Brim E a Itália Nossa O projeto Itália Nossa Como é que isso vai se desenvolver? Na verdade não vai Já se desenvolveu Pelo seguinte Eu convidei uma ocasião Para participar Aqui em Búzios O nosso presidente Nosso querido José Gonzaga E o que aconteceu? Ele esteve em alguns eventos Porque a Itália Nossa Durante 6, 7 anos Ela participou Aqui em Búzios Porque se conhecia Que Búzios Era a terra dos argentinos Quando eu comecei A fazer uma tomada jornalística Eu percebi Que esses argentinos Aqui Eram descendentes Ascendiam Da cultura Da 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 imigração italiana Aí eu comecei a perceber Que 90% Desses argentinos Como o caso Por exemplo Do Luciano E Perdão Da Luciana E do Hugo Que são de origem Que são de origem Argentina A Luciana tem um pé Na Itália Ela é Tem essa Ela tem ascendência Ela tem descendência Ela vem dessa raiva Ela vem dessa raiva E aí Com Com um critério Muito elaborado De vários estudos Inclusive também De propostas De realizar eventos Neste paraíso Aí começamos Então A fazer com que Houvesse uma ligação E o portal Brim O portal Brasil Rede Internacional De Mídias Chegou num momento certo Por quê? Porque eu fui Agoçando O interesse De ter o programa Que era da rádio Numa nova plataforma Que era a TV O meu sonho Era a TV Porque as imagens Da Itália Porque eu já tinha Desde 1989 A parceira Rádio E televisão Italiana Que é Um grupo Que na verdade É uma fonte De informação E um veículo De comunicação Muito poderoso No mercado De mídia Então Quando realmente Eles enxergaram Que o projeto Itália Nossa Podia contribuir Com a divulgação Da cultura italiana Nós abraçamos Assim como estou Abraçando o projeto Itália Nossa E a minha vinda Aqui em Bússi Deu pelo meu Grande amigo Fernando Guida Que hoje está Que hoje está Como subsecretário Da primeira secretaria Sobre clima Onde na América do Sul Ela se destaca Por ter uma vertente Não de se vai chover Mas sim do despertar Da consciência climática O que realmente Nós estamos aí Sofrendo Uma grande alteração Por uma questão Muito de mau uso Da própria Terra A qual Nos acolhe Então É importante dizer isso Porque o Fernando Ele tem uma paixão Pelas suas raízes Onde nós começamos Inclusive Estreitar os nossos laços Tanto que ele Nos abriu as portas Ao projeto Itália Nossa Para conhecer A legroambiente Da Itália O trabalho Sobre meio ambiente E aí a gente Começamos a estreitar Tanto que Na revista Edição 39 Se não me falha a memória Existe exatamente Um cuidado E a permanência De fazer Com que Búzios Esteja alerta Dessa invasão De estrangeiros Que vem pra cá E não tomam Os cuidados Devidos Para manter Búzios A cidade a qual Ela merece Ter o seu destaque Até porque Segundo a Secretaria De Turismo Ministério De Turismo É a quinta cidade Mais visitada Do planeta Exatamente Agora me diga Uma coisa Você tem Como quantificar O número De Ítalos Brasileiros Existentes Ou até Imigrantes Italianos Em Búzios Genuinamente Sem essa Essa miscigenação Argentina É Veja bem Aí que está Nós fizemos Esse trabalho Inclusive Na palestra Nos cinco dias De palestra Que nós iniciamos Com a abertura De um coquetel Imagina Tinha que ser com o que? Com iguarias italianas Violina Acordeon Tudo isso regado Inclusive As pessoas vão poder assistir No nosso site Que é o italianossa.com.br Nós vamos fazer Com que esse material Seja divulgado Também nas nossas redes Estamos num processo De aceitar parcerias Nesse sentido De mídia digital Porque Nós quando iniciamos Em 1989 A era Era papel Escrita Tanto que eu sou Apaixonado pela revista Impressa Eu não vou acabar Até Ver até onde eu posso Suportar Porque a revista Se encontra Vendendo Nas bancas De jornais E inclusive Nós fazemos Questão De identificar Pontos de vendas Então À medida que a gente Vai tendo Essa condição De colocar a revista Fisicamente Nas bancas Ou nos pontos Alternativos Nós manteremos Esse processo Até uma forma Também de divulgar Então Especificamente Um número Em Búzio Eu não posso Lidar com precisão Mas eu posso Lhe assegurar Que a população De Búzios A qual você tem Todos tem Esses dados Como eu lhe falei Aqui Aqueles que hoje Residem Que habitam E aqueles que chegaram Aqui e fizeram Da sua cidade O seu pórtico Ancoraram Eu posso dizer Que esses Estrangeiros Argentinos Dessa nacionalidade 90% Tem ascendência italiana Então o número De pessoas Aqui Que habitam Não acredito Que seja Acima de 30% Estima-se Estima-se Que nós temos Aí aproximadamente 7 mil Argentinos Em Búzio Então quer dizer 6.300 9x7 63 Então 6.300 Tem origem italiana Da Argentina Então é um número A ser considerado Sim Muito bem Então é isso E a publicidade Como é que você Pensa Em desenvolver Aproveitando aqui Já Para fazer um convite Para os Patrocinadores Aqueles que vão Assistir aí O nosso Programa Como é que seria Esse chamamento Seria para Dentro da Itália Nossa Aproveitando Viés Com o Portal Brim Como é que você Chamaria Esse investidor Patrocinador Anunciante Para dentro Do projeto Itália Nossa Portal Brim Bom Veja bem Você falou Várias coisas Que eu acho Que nós temos Que realmente Concatenar as ideias E ao mesmo tempo Fazer com que Seja fatiada Essas perguntas De uma maneira Que a gente Possa Falar com que Aqueles interessados Em divulgar os seus negócios A Itália Nossa Está aberta Para os veículos De comunicação Tanto na revista Quanto no site Que nós estamos Inclusive Como eu lhe falei Procurando profissionais Cada um no seu setor Porque eu vi Que não adianta Chupacana E assobiar ao mesmo tempo Não vai sair nada Então Hoje eu estou Com uma equipe De profissionais Como vocês Por exemplo Agregando valores Através Das oito emissoras Que eu tive Esse convite Esse prazer De aceitar O desafio De dirigir A TV Rio A TV Itália A TV Niterói A TV Buenos Aires A TV Petrópolis A TV Terezópolis Montevidéu E Araruama Por razões Exatamente Da influência Dessa colônia Dessa comunidade E fatores Que realmente Agregaram valores Esse é um ponto Então tudo que pudermos Agregar valores Para manter O portal Brim Através Do projeto Itália Nossa Nesta parceria Onde nós estamos agora Para o mundo Que nós vamos estrear O programa Nessas emissoras Nessas afiliadas Onde tem a promessa Inclusive De divulgar Para as 75 emissoras Incluindo Obviamente Essas oito Que eu aqui citei O programa vai estrear Agora no dia Se não me falha A memória Da produção No segundo domingo De julho Que cai Não sei quando cai Bom De qualquer maneira Vai ser agora Em julho Tá Segundo domingo Acho que acredito Que seja dia Porque hoje são Dezoito 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 Por aí Dezoito É vai ser um domingo Você quer um domingo E nós vamos alterar A cada quinze dias Dezoito e dezessete É por aí Então nós vamos alterar A programação Ou seja O programa Da primeira temporada É que nós Estipulamos Realizar Doze programas Esses doze programas Nós estamos finalizando Para ir ao ar A cada quinze dias Nós estaremos então Fazendo a renovação De um programa Porém Aqueles que vão lá No terceiro Quarto programa Eles não Perderam o primeiro Vai estar na grade Tanto do Portal Brim Quanto da Itália Nossa Para poder assistir Os programas Que nós Já divulgamos E que nós já Levamos ao conhecimento Do Portal Brim Finalizando aqui É Eco Eco Resort Caravelas Onde é que entra Dentro dessa parceria É Aí que está Não existe uma parceria Com o Resort Busos Caravelas Aqui eu realizei Várias palestras Eu por exemplo A Itália Nossa Eu trouxe aqui O doutor Paulo César Frutuoso Faz questão de dizer Que é frutuoso Ele tem origem italiana E ele É uma pessoa Que se dedica A divulgação Dos seus livros Ele é um médico Renomado Renomado Médico Ele tem Exatamente Vários livros Que um deles Com uma venda De 400 mil livros Que foi o best seller Dele Que é a face oculta Da medicina Esse livro Ele hoje já está Sendo divulgado Mundialmente Eu tenho Uma paixão Muito grande De poder Realizar através Você parece que esteve aqui Acho que foi nessa palestra Ou foi numa outra Acredito que foi nessa Né? Não Não Nessa última Nessa última O despertar da consciência Cris O despertar da consciência Códmica Nesse caso Fui eu Que proferi Essa palestra Também Teve uma outra Utilizando Vamos aqui Exatamente Falar Especificamente Das palestras Mas sim Destacar O trabalho Da Itália Nossa De divulgar Também aqueles Que fazem parte Porque tem o Luiz Sanguini Que é o direito do sangue Que fazem parte Desses 30 milhões Segundo a estatística Dessa nossa População Então O que eu puder Destacar Né? Um feito Onde eu vejo Salutar De uma forma Salutar Como ele é autor Hoje Do Paulo César De oito livros E esse livro A face ou cu Da medicina Ele introduziu Aqui no resort Que o resort Nos abriu as portas Para poder agregar O valor De uma maneira Que tinha a ver Com a natureza Aqui Búzios Realmente É um verdadeiro Paraíso Ainda mais Nessa praia Caravelas Onde nós temos Um acesso direto Com essa comunicação Para aqueles Que acreditam Então Ele introduziu Na sua palestra Um conhecimento Sobre a medicina A qual Nós temos Que conhecer E a espiritualidade Então Ele enfatizou Duas coisas Ou seja Dois extremos A medicina No corpo físico E a espiritualidade Na dor da alma Onde todos nós Sofremos E as vezes A medicina Com toda certeza Ainda Não tem respostas Para as muitas perguntas As quais nós fazemos E ele De uma forma Muito brilhante Na sua Estrada No seu dever Na sua missão Como médico Espiritualista Ele acabou Então Recebendo Esse chamado Para poder Como ele mesmo Aqui enfatizou Ele não pode Negar E nem ser omisso Naquilo que ele Evidenciou E vem vivendo E evidenciando Através De coisas Que a medicina Não consegue responder E ele como médico Oncologista Oncologista Um médico Que foi presidente De várias instituições Com relação A essa doença Terminal E ele hoje Socorre As pessoas Nessas condições Então Eu me sinto Muito honrado Fazer com que Aqui no resort Tendo aberto As portas Através do projeto Tendo servido Também A qualquer um Porque não Havia ingresso Aqui Somente para aqueles Que são Ítalo-brasileiros Não Abri para o público E detalhe Sem cobrar nada Foi gratuitamente Então O que nós aqui Estamos fazendo É a divulgação Daquilo que nós achamos Eu como jornalista Não vou aqui Ficar me vendendo Mas Nesse cunho Da nossa profissão É de informar Agora Se as pessoas vão seguir Se vão acreditar Cada um vai buscando O seu conhecimento A sua ideia A sua credibilidade Para que a gente possa Realmente Cumprir a nossa missão Falamos aqui Com Carlos Mazello Que é Aí O autor E produtor De todo esse Vasto Mundo Ítalo Mundial Não vou dizer Não vou dizer que é Ítalo-brasileiro Mas Ítalo-mundial Já que A Itália está presente E dentro da história Universal A Itália É Tem os pontos positivos E os pontos negativos Então vamos extrair Os positivos E os negativos Não vamos Examina tudo E retém aquilo Que é bom Exatamente É por aí Portal Brim Eu quero agradecer Eu quero agradecer Ao Renato Ao Elcio Em nome do Presidente José Gonzaga E ao querido Emanuel Que está lá Mantendo O Portal Brim Através dessas Afiliadas E esperamos A contribuição De vocês Não só Com relação Como o Elcio Colocou Do patrocínio Ou do apoio Não Mas sim Da divulgação Que é muito importante A divulgação Porque Eu aprendi também Uma coisa Em dado momento A gente vai servir E servindo A gente recebe Então eu espero Que a gente Eu pelo menos De uma maneira Possa ter contribuído Com o trabalho de vocês O esforço de vocês E que o trabalho Que nós estamos fazendo Não seja em vão Porque estamos Com o desejo De alcançar Aqueles que mais desejam Ser divulgados E também Especialmente Trabalhos que vão edificar As futuras gerações Muito obrigado Maravilha Eu que agradeço Portal Brim Brasil Rede Internacional De Mídias Elcio Ribeiro E a TV Búzios Que está Cada vez Melhor Liendo E a TV Búzios Oro Que está Oro Legenda Adriana Zanotto